Em Londres, os donos de carros mais velhos e mais poluentes vão pagar uma taxa para circular, inclusive em lugares nos arredores do centro. É mais uma tentativa de diminuir a poluição que, segundo uma pesquisa feita pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, é a maior ameaça externa à saúde pública. As partículas finais da poluição, emitidas por carros, pela indústria, por incêndios florestais, provocam doenças pulmonares, cardíacas, derrames, câncer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ar limpo pode aumentar a expectativa de vida em quase três anos. Só em Londres, por exemplo, a poluição está relacionada à morte de 4 mil pessoas por ano. Apesar dos dados comprovados por pesquisas científicas, houve protestos contra a cobrança de taxa de carros produzidos até 2006. Para movidos a diesel, é até 2015. Já havia restrições para a circulação de carros no centro de Londres. Agora, a área foi estendida para a periferia e arredores. Apoie 360. Apoies! Apoies!